Estamos de volta, live a bola não para, saí para entrar de novo, vamos ver se o Nata consegue, não sei se é um problema do Instagram, mas eu não estava conseguindo falar para o Nata, eu não estava conseguindo adicionar o Nata aqui, primeira vez que isso acontece, vou mandar para o Nata aqui, Flávia, tudo bem? Boa noite, estou esperando aqui o Nata, que é volante da Inter de Limeira, grande Luiz, estive hoje lá com o Luiz, um abração, aí Nata, vamos ver se vai dar certo agora, vamos ver se vai dar tudo certo na nossa live, a bola não para, vamos ver aqui, pronto. E aí, tudo bem? Tudo bem, Fred, prazer estar contigo, irmão, boa noite aí. Prazer, boa noite para você, o Nata aqui, você está em Limeira, Nata? Estou em Limeira, resido em Limeira, sou natural de Limeira mesmo. Sim, sim, você é da casa aí, o Nata que eu tive o prazer de conhecê-lo quando eles estavam no Juventus, e inclusive fez uma experiência de pizzaiolo, depois você praticou essa experiência, Nata, ou nunca mais fez essa experiência de pizzaiolo aí? Nunca mais, cara, nem em casa, saiu pizza aqui. Nunca mais? Nunca mais, foi legal, hein? Foi legal, foi diferente, foi o seu, o Adilson, né? O Adilson tinha ido jogar no 15 pra esse cabo agora, não sei se você viu onde ele está agora, e as pizzas aí, a melhor foi a sua do que a do Adilson, hein? É, o Adilson, acho que ele está no último clube que eu vi o Adilson agora, esse ano aqui, foi o Rio Claro, né? Ele estava no Rio Claro na 2. Rio Claro, né? 15 pra esse cabo foi ano passado, né? Legal. Nata, quero que você... Em Tuano, né? Em Tuano, é, verdade. Acho que 15 ele já jogou, não sei por que eu estou com 15 na cabeça aí. O Moci Anderson, Vitor, tá? Abraço, amigo Nata. Valeu, Luiz, cabelinho ficou na régua, pelo menos o cabelo, alguma coisa. Legal. Nata! Eu cortei o cabelo, ó o Fatiola, o Luciano Fatiola entrando aí. Nata, eu quero que você conte um pouquinho aí, como está Limeira em relação à quarentena? Está mais tranquilo ou não está? Qual que é a bandeira aí? Porque em cada lugar tem uma bandeira no estado de São Paulo, né? Como que estamos aí? Então, cara, se eu não me engano, essa semana aqui o Limeira entrou na bandeira vermelha, eu acho que, né? Está meio pesado aqui também. E está tudo fechado, né? O comércio fechou de novo, né? Tinha aberto, ficou acho que uma semana, fechou de novo. Está parecido com a capital, não estava assim não, mas os números daqui parece que aumentaram também, sabe? Aumentaram os números aí de casos de coronavírus em Limeira, então. Isso. É, aqui em São Paulo a gente está na amarela, né? Já abriram shoppings, comércio, né? Já já eles querem liberar mais coisas aí, para poder o pessoal voltar a ter uma tentativa de uma vida normal, né, Nata? Um novo normal, né? É, normal. Eu acho que vai ser difícil, né, voltar ao normal que a gente estava habituado, né? Acho que mudou bastante, né? E é difícil, né? Toda mudança gera alguma dificuldade, né? Mas agora é se habituar o mais rápido possível e voltar o mais rápido possível, né, Fred? É difícil, né? Se viver dessa forma, é todo mundo preso, essa insegurança, não sabendo como que vai ser o amanhã, né? Não sabendo se pode sair ou não, se vai liberar, libera, volta, fecha. Então, é voltar todo mundo às suas atividades. Acho que está trazendo prejuízo para todos, em todas as áreas. Com certeza. Um abraço ao João Oliveira, que está mandando boa noite, que boa entrevista. Obrigado, João. João que fez aniversário do dia, dia 23. E é professor de tênis, grande João. Nata, e você? Como que você lidou aí, está lidando com a quarentena? Porque cada um está lidando de uma forma, né? Alguns estão mais aí com a família, outros tentam aí fazer mais atividade física, tentam fazer alguma coisa diferente. E você, no seu caso, como que está nesse momento? Então, aqui a gente estava treinando em casa, fazendo os treinamentos por live, nas últimas semanas aí, agora que está voltando, nessa tentativa de voltar também os campeonatos. A minha situação é uma situação, assim, ímpar, né? Nessa volta aí, é algo que a gente nem vai falar muito sobre isso. Mas, você sabe do que eu estou falando, mas vai ficar imóvel isso aí. O que eu queria falar? Eu estou tentando, né? Fico com a família, vou em poucos lugares aqui. Vou na casa dos meus pais, que moram perto da minha casa aqui. O meu irmão também é vizinho, a casa do meu pai, meu irmão mais velho. Então, a gente vai lá, se encontra, fala um pouco. E eu saio um pouco para ir para a igreja, para os cultos, que estava ao tendo, mas foi fechado novamente, por opção dos pastores aqui da igreja. Então, Limeira está liberado, né? Os cultos, 30%, com restrição, com máscara. Algo bem diferente do que a gente vivia. É os lugares que eu mais costumo ir, sabe? Então, a gente está bem restrito do que fazia antes. É sempre normal. Entendi. Olha a Carol Teberga entrando aí. Você conhece essa moça, Carol, que já foi assessora do Moleque Travesso, do Juventus? Você lembra dessa moça, Nath? Eu lembro dela. Era assessora lá em 2018. Abraço aí para a Carol. Ô, Nath, só aproveitando, então. A gente vai falar mais ao final. Eu quero que você fale da sua carreira. Eu quero que você fale da sua trajetória. 35 anos de idade, foi isso? E como profissional, quanto tempo, Nath? Como profissional, foram 16 anos, mais ou menos. 16 ou 17 anos. Eu comecei em 2004, na Inter de Limeira mesmo. Quando eu subi do 20 para a primeira Copa Paulista que eu joguei. E aí fiquei para o Paulistão em 2005. Na transição ali do acesso que eu pintava para o pintador. Só que ele não ficou para 2005. Era o Gama. Veio do Fluminense. E aí eu fiquei para aquele Paulistão. Paulistão, tive poucas oportunidades, né? Paulistão, a gente sabe, é difícil, né? Eu joguei acho que três jogos. Tive a oportunidade de jogar um inteiro. E dois que eu entrei, se eu não me engano. E foi o último Paulistão antes desse, agora que eu disputei esse ano. Porque, graças a Deus, eu voltei 2019 para cá. E a gente teve o acesso aqui. E aí joguei esse último Paulistão, agora está na Inter. É, e depois da Inter eu rodei o Brasil, né? O Brasil. É, eu vou querer que você fale sobre a sua trajetória, mas... Eu vou querer que você fale sobre a sua trajetória, Nath. Mas eu quero aproveitar. Você sempre quis ser jogador de futebol. Como que surgiu ser jogador de futebol? Como foi para você? Porque cada um tem o seu caso, né? Tem uns... Ontem eu conversei com o Guga, que inclusive jogou na Inter de Limeira. Artilheiro pelo Santos, do Campeonato Brasileiro em 93. Ele começou a jogar com 18... Ele é profissional, por 18 anos que ele virou jogador. E foi jogar no Equador. O primeiro clube dele foi no Equador. Então cada um tem um jeito que aconteceu na vida. E o Guga jogou na Inter de Limeira e foi bem na Inter de Limeira, na década de 90, que ele foi contratado pelo Santos. E aí teve a sua história como artilheiro. Mas ele tinha jogado no Atlético Mineiro, ele tinha jogado no Flamengo. E aí na Inter de Limeira ele foi bem e foi para o Santos. E você e o seu caso? Como que foi, Nath? Então, eu sempre joguei futebol, né? Foi o meu sonho desde criança. A vida toda eu joguei futebol. Eu tinha a referência dentro da família, como atleta e como jogador, que ele sempre foi fora de série, que foi meu primo, o Pia. extra-campo é outra coisa, né? Não era referência para mim, mas dentro de campo, sim. Você tem contato com ele, Nath? Ou não tem mais? Eu tenho contato, sim. Tenho contato. É, primo mesmo, né? Minha irmã mais nova, a mãe do Pia. É primo, assim, chegado, né? Família chegada que em semana sempre estava aqui. Sim. É, depois cada um seguiu os seus caminhos, né? E cada um fez suas escolhas, mas... Era uma referência para mim. Era um cara acima da média. Eu pude jogar um a dois com ele no União São João. Após eu sair da Inter, eu fui para o RS do Carpegiani e voltei para o União São João, onde eu joguei a última taça de São Paulo minha e joguei em 96. Mas venhei com o futebol. E no acesso da Inter de 96, quando o Pia foi um dos artilheiros ali, dali ele foi para o Santos. Eu estava no estádio, né? Sempre acompanhando. Minha família sempre acompanhou. Então era o meu sonho, né? Sempre foi o meu sonho de criança. E graças a Deus, aí, Deus realizou o meu sonho. Tive uma carreira... Não cheguei a grandes clubes aqui dos principais estados. Joguei em grandes clubes de estados menores, né? Mas, assim, eu realizei o meu sonho, né, cara? Eu joguei em campeonatos, realizei o sonho de jogar em grandes estádios, contra grandes clubes, né? E fui um jogador de clubes medianos, vamos dizer assim, né? Mas eu pude conquistar coisas, tanto na parte financeira quanto títulos. E pude cuidar da minha família. Eu saio do futebol realizado, né? Por tudo que é aquilo que Deus me proporcionou. Legal. E deu, assim... Claro, eu vou querer saber da sua trajetória, mas... A gente sabe que quando se joga em clubes médios, menores, às vezes sofre salário, atrasos, problemas financeiros, né? Infelizmente, é a realidade do futebol. Se um clube grande já está com dificuldade, imagine os outros. Você tomou muito calote no caminho ou, Nato? Nem tanto, assim. Ou você levou muito calote? Cara, eu tive poucos. Graças a Deus, cara. Eu tive poucos, né? Eu joguei em clubes que quando eu ia... Eu estava para acertar, os caras falavam assim, ó, não vai, que lá não paga. E quando eu passei, pagou, cara. É. Então, eu tive alguns clubes que passaram dificuldade quando eu passei. Mas, assim, na grande maioria, eu sempre recebi, recebi tudo. E não tive tantos problemas, não. Tive alguns, sim. Ao longo desses 16, 17 anos aí, vamos colocar assim que... Uns dois, três anos, uns três anos aí, eu tive umas dificuldades. Três, quatro anos eu tive dificuldade. Mas, num total, eu... Graças a Deus, eu pude sempre estar ali cuidando da minha família, recebendo e vivendo a maneira digna. Você tem alguma ação na justiça contra algum clube ou não, Nata? Eu tive duas ações só, em toda a carreira. E uma eu fiz um acordo, né? Que foi exatamente contra o Rio Claro, que eu tive uma passagem em 2011, numa transição de diretoria. E aí, quando foi em 2013, quando entrou outro gestor, ele fez um acordo com todas as ações e eu fiz um acordo. E depois pude até voltar para o Rio Claro na gestão desse presidente, dessa empresa, e pude defender o Rio Claro de novo, entendeu? Então, eu sempre... Era a empresa do Carlos Arini, não? Você era o pai do Carlos Arini? Não, não foi essa. Era a empresa do Carlos Arini? Não, não era. Tá, tá. Não, não foi essa. Porque uma época, o Sopaiu cuidou, né, do Rio Claro ali. Eu tive um... Foi numa época, isso foi numa sequência. Eu saí do Rio Claro, do 1 a 2, fui para o 3 da Paraíba, onde eu fui campeão para o Paraíba em 2011. E também cheguei lá e não recebi. Recebi um mês que eu cheguei e fiquei dois sem receber. E eu coloquei uma ação que depois eles recorreram e aí depois numa outra audiência eu não fui, porque eu estava em Belém, no Remo, e aí ficou difícil para mim vir para Campina Grande. E aí eu não fui e acabou arquivando e eu deixei para lá, entendeu? Acabei que... Podia estar até hoje e hoje de dar um dinheiro legal para mim, mas acabei deixando... Sim. Abriu mão. Foi os dois clubes só aqui, eu tive problema. Entendi. Então vamos à caminhada. Da Inter de Limeira, você foi para onde, Nato? Da Inter de Limeira, 2005. Eu tive algumas cabeçadas aí na época, né? Eu era um cara de uma família bastante sanguínea, explosivo. E até eu conhecer Jesus aí nessa transição minha espiritual, eu bati a cabeça um pouco. Porque quando eu saí da Inter 2005, eu ainda tinha a idade de júnior, né? De juniors. Eu fui para o São Caetano. E chegando no São Caetano, o chefe da base do São Caetano era o Ari, lembro até hoje. Eu já cheguei para jogar uma Copa Cultura, que era o brasileiro, o sub-20 da época. E aí eu fiquei duas semanas, cara. Mas eu ainda era um cara que estava na transição, eu gostava da noite, gostava de sair, eu tinha minhas amizades em Limeira, tinha um respeito, um conhecimento em Limeira, eu sempre queria voltar. Eu fiquei duas semanas e fiz um jogo e vim embora. E larguei o São Caetano. E vim embora. Mas você largou por quê? Porque você não ia jogar? Não, porque eu não queria, eu queria vir para a Limeira. Não foi esse o problema, né? E aí eu lembro que depois eu tive uma outra passagem. Até antes da Inter eu fui para o Londrina, também fiquei um mês e voltei, porque eu estava longe de casa, né? E voltei também. E aí eu fui para o Mogi e fiquei. Depois eu voltei para a Inter. Daí eu comecei... Depois da Inter eu fui para o RS do Cartegiane, lá no Rio Grande do Sul. E a Alvorada, onde hoje é o CT da base do Inter de Porto Alegre. Mas era o time do RS que o Cartegiane era o dono, o seu filho era o... O filho do Cartegiane que era o presidente. O filho do Cartegiane. O Rodrigo, se eu não me engano. Sim. Do Cartegiane eu voltei para São Paulo. Eu vim para o União São João na época. E aí fiz o meu último ano, 2005 ainda, o meu último ano de Sub-20. Eu já vim com contato profissional, mas eu fiz o Campeonato Sub-20. Fiz a Taça São Paulo em janeiro. E aí fiquei para a A2, entendeu? Joguei a A2. Quando o meu filho veio da rua, eu joguei uma A2 junto com o Piá. 2006 isso. 2007 eu voltei para a Inter. Joguei uma A2 pela Inter de Limeira. Aí eu fui para o Guarani. Guarani de Campinas. E no Guarani de Campinas eu... Eu... Joguei a Copa... Eu fui para a Copa Paulista. Depois de... Depois de acho que uns dois ou três jogos, o Wilson Macarrão, que era o gerente de futebol, ex-goleiro do Corinthians. Sim, ex-goleiro do Corinthians. O Wilson Macarrão me puxou para o time A, que jogava o brasileiro da Série C. E aí eu joguei um jogo da Série C. E o Wilson Macarrão, ao final do campeonato de 2007, ele foi para o Atlético de Sorocaba. Na época boa do Atlético de Sorocaba, com aquele CT enorme, com a estrutura, com a estrutura financeira. E ele me fez o convite. O Paulo Roberto ia ser o treinador. E eu fui. Eu e mais alguns ali do Guarani. de buzeto, né? Hoje o treinador agora, o volante também é o Humberto, que hoje é treinador aí, estava no Curitiba, foi treinador do Guarani, ele também foi. Foi alguns jogadores do Guarani para lá. Aí eu fiquei 2008 todo no Atlético de Sorocaba. E onde nós fizemos um a dois, batemos na trave e no acesso, né? E depois fomos campeões da Copa Paulista em cima do 15 para a escada. Ainda com o Reverendo Moon, né? Reverendo Moon ainda. E aí depois... E ainda estava lá. 2008. E eu tinha contrato até o fim da 2, 2009. Mas eu rompi o contrato e fui para a Cabo Frenense, para jogar o Carioca, porque era o Cariocão, né? Era a primeira. Então eu tive interesse, era novo ainda. que tinha 22, 23 anos ali. E eu fui e joguei um Carioca pela Cabo Frenense, em 2009. Tive um momento não tão bom em 2009. Quando eu... Acabou o Carioca, eu fiquei desempregado. E eu tinha assinado com um agente FIFA na época. E era o mesmo agente FIFA do Magno Alves, do Esco, exagueiro do Vasco. E era um agente do Rio. Por isso que eu fui para o Rio e me levaram. E aí não deu nada certo, cara. E eu... Então eu voltei, fiquei em Limeira. E depois, 2010, eu fui para o time do Mato Grosso. Né? Uma... Uma... Uma caída, assim, né? De alguém que jogou o São Paulo e o Rio. Eu fui no Mato Grosso com o Capone, ex-zagueiro do Corinthians, no Galo Tassaray. Modimirim. Que é aqui de Modimirim. Que é aqui de Modimirim. Sim, sim. Que me convidou. Viu um material meu e me convidou. Gente boa. Então eu fui para o Sorriso, joguei o Mato Grosso. E de lá eu fui jogar uma Série C pelo São Paulo. Caramba. Fui lá para o Pará. Ô, Napa. Hã? Peraí. Mas que viagem, hein, meu? Nossa. Cabo Friense. Sorriso. Aí você foi para o Pará. São Raimundo do Pará. Tinha sido campeão da Série D em 2009, em cima do Macaé. E em 2010 eu fui jogar a Série C lá. E de 2011 eu voltei e retornei para São Paulo quando eu passei pelo Rio Claro. Fiz uma a2 com o Rio Claro aqui, com o Paulinho Maticlária, o treinador. Depois fui para o 13, fui campeão paraibano. Fui campeão paraibano pelo 13. E o 13 ia jogar a Série D. Me fez o convite. Era Marcelo Vilar, o treinador. Mas eu não quis voltar pelos atrasos de salário. Estava com dois texos que foram... Conheci o Marcelo Vilar no Palmeiras. Isso. Ele mesmo. E aí o Marcelo Vilar até me ligou e falou ó, professor, eu tenho todo o respeito pelo senhor, né? Por ter me aberto as portas. A gente foi campeão paraibano em cima do Campinense. E eu falei, mas eu não volto se o clube não me pagar os dois salários que estão em atraso. E o clube falou, ele falou, não, vem, volta para cá que o clube vai pagar, vai dividir isso, vai pagar para você jogar a Série D. E eu falei, não, eu não volto. Eu estava num momento assim... Eu falei, eu não vou sair de casa de novo para ir para um lugar onde eu não vou receber. Fui campeão, não recebi. E aí eu tive um convite do América de Natal, um empresário do Rio Grande do Norte que estava vendo as semifinais, que ele estava colocando alguns jogadores do Botafogo, de João Pessoa, Botafogo da Paraíba, e nós tiramos do Botafogo na semifinal. E ele me fez o convite para ir para o América, para o América de Natal. Então eu fui para o América para a Série C. E aí no América a gente teve um acesso, onde deu uma rompia na minha carreira, né? Vivi um momento, um dos melhores momentos, com o acesso ali, onde nós tiramos Fortaleza, Paissandum, e subimos então o América de Natal. E aí eu renovei o contrato por dois anos com o América. Eu fiz uma proposta da Chapecoense na época, de um ano, mas eu optei por ficar no América, como eu já estava habituado. E um contrato de dois anos, e era a Série B. O Chapecoense tinha batido na trave, e continuou na C, então eu optei por ficar no América de Natal. Fiquei no América por mais um ano, fui campeão estadual em 2012, em cima do ABC, no clássico do Estado. E joguei a Série B de 2012, onde a gente fez uma campanha muito boa. E aí em 2013 eu fui para o Remo. Em 2013 eu fui para o Remo, joguei o Paraíso. Voltou para o Paraíso. Mas aí fui para o Grande, né? Daí foi uma situação bem diferente. Sim, claro. Onde a gente fez um Paraíso muito bom, e joguei uma Copa do Brasil, mas a gente teve a infelicidade de pegar o Flamengo logo na estreia. Flamengo que foi campeão, em 2013, na Copa do Brasil. Sim. E eu voltei para o América de Natal, para a Série B de 2013. Acabou o meu contrato, e aí eu fui rodar. Eu fui para o Sul, São Paulo de Rio Grande, joguei um galchão, primeira divisão. São Paulo de Rio Grande. Isso. E aí eu voltei para a Limeira. E aí apareceu algumas coisas aqui no Estado, apareceu algumas propostas, e eu não quis ir. Eu estava fazendo um projeto aqui em Nimeira, de fazer um campo pro site, que eu construí junto com o Novae. E aí eu não quis ir para o Clube Longe. E como apareceu algumas coisas de Copa Paulista, eu não quis disputar naquele ano. Eu ia ter um mercado de brasileiro, mas não apareceu nada bom, fiquei. Em 2015, eu voltei para o Nordeste. Aí eu fui para o Botafogo da Paraíba, contrato de um ano, Marcelo Vilar de novo. E aí eu joguei um paraibano, foi vice-campeão paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e o Brasileiro da Série C. Daí eu voltei para o Sul, 2016. Aí eu fui para o Passos Fundo. Sul e Nordeste, assim, direto. Aí joguei um galchão pelo Passos Fundo, fiz um campeonato bom, jogamos ali no meio da tabela. E depois aí eu voltei para o Rio Claro, na época Sérgio Guedes, treinador aqui no Rio Claro. Outro, gente boa. É, Sérgio Guedes, grande treinador. Aí fizemos uma Copa Paulista, saímos na semifinal para o 15 para a escala. E aí, 2017, eu fui para o Asa de Arapiraca, voltei para o Nordeste. Para o Asa. Mais um ano no Nordeste, pelo Asa, né? Copa do Brasil, Série C e Alagoano. A gente fez um campeonato bom, assim, na Série C. No Alagoano, saímos na semifinal, também foi um campeonato bom para o CSA. E aí, na Copa do Brasil, a gente tirou a Ferroviária, tirou Curitiba, no Coto Pereira e saiu para o Paraná Clube nos pênaltes. Reencontrei o Carpegiani, né? No Curitiba, como treinador. E a gente conseguiu tirar o Curitiba lá dentro do Coto Pereira. Ele ficou feliz, né? Ficou feliz para ele, né? No momento. E aí, eu voltei em 2018, quando eu passei em 2018 pelo Juventus da Moca, com o Alex Alves, né? Sim. Sim. Um parceiro aí, um grande treinador. Teve o Edmilson Jesus antes dele, depois o Alex Alves. E é um cara que tem um irmãozão, que esteve junto com a gente nos momentos difíceis, da A2. que a gente tinha um time muito bom no papel, mas que de verdade não encaixou. Rosinei, Wendel, jogadores experientes aí. Mas assim, o Jean Carlos tinha sido campeão paulista com o Ituano, mas o nosso time não encaixava. E aí passamos um momento difícil na A2, mas mantivemos o Juventus, né? E aí depois eu rompi. Eu tinha contrato com o Juventus até a A2 de 2019. Só que daí minha sogra estava com um problema de saúde. E aí eu voltei em 2019 para a Inter a meu pedido, né? Sim. Eu entrei em contato com o pessoal, eles tinham interesse que eu ficasse na Inter. João Valim, parceiro, velhinho aí, pequeno. Aí eu voltei para a Inter e graças a Deus foi quando a gente teve o acesso aqui no ano passado. Fiz um grande campeonato. deixei um legado aqui na cidade, na história. Fiz uma Copa Paulista depois e fiquei para o Paulistão com o Elano. É onde a gente pôde aprender bastante com o Elano, né? O cara que é referência no futebol brasileiro, mundial. E estou aí, né? Esperando terminar se Paulistão se volta ou se não volta. Ô, Nathan, é... É, uma trajetória de altos e baixos, mas é jogo, geograficamente, a gente fala, né, Nathan? Você girou bastante. Assim, primeiro assim, por você ir para o sul, depois vai para o norte, volta para o sul, vai para o nordeste, volta para o nordeste, vai para o norte. Assim, você foi deixando boas impressões, porque senão você não estaria indo dessa maneira. Acho que pelo menos você leva para esse lado, né? Poxa, eu deixei boas impressões nos estados que eu fui para poder ser chamado de volta, né, Nathan? Sim, no nordeste, na maioria dos clubes que eu passei, eu sempre fui campeão, eu briguei por título, né? No 13, eu fui campeão, no América de Natal fui campeão, estadual. No Remo, eu fui até a semifinal, tirando o Paysanduas aí na final do túnel. A gente fez um campeonato também bom, vacilamos, assim. No Águia, chegando na semifinal também. Então, no Botafogo, fui vice-campeão paraibano, fizemos a Série C, mantivemos o tipo, aí foi bom. fiz bons campeonatos, isso que sempre havia os convites, né? E no Sul também fiz dois galchões muito bons, tive convite para voltar para o Cruzeiro ali de Porto Alegre, daí não voltei. Sim. Em 2017. Então, isso fazia eu sempre retornar para os estados, para outro clube, pelos campeonatos que a gente vinha fazendo. Vivi momentos bons, senão não tinha tido os convites, senão as portas se fechavam. É, verdade. E, Nata, sempre como volante, você sempre foi volante ou você acabou mudando de posição? Você sempre foi volante? Vamos dizer assim, na minha base, eu transitava entre volante e lateral direito. Então, quando eu subi da Intra, em 2005, como lateral direito e volante, mas quando já em 2006, eu sempre optava por volante. Às vezes, me deslocavam para a lateral pela condição física, que eu tinha condição sempre para ir e para voltar. E o último campeonato que eu joguei como lateral, que eu joguei bastante jogos, teve outras ocasiões que eu quebrava um galho às vezes quando precisava. Foi o Carioca de 2009. Eu joguei vários jogos como lateral direito. E você como lateral, era um lateral que apoiava muito ou por sua característica de volante era o mais marcador, hein, Nata? Eu fechava bem, eu marcava bem, fechava bem, só que eu também apoiava. Eu sempre tive uma boa batida na bola. Eu sempre fui um cara que, bola parada, sempre foi uma das características minha, finalização de fora da área. Isso também me trazia facilidade de jogar na lateral para fazer um cruzamento, né? E isso foi uma das facilidades. Só que eu não gostava de jogar lateral. Muitos falaram para mim, pô, de lateral você iria mais longe. Até um cara que me ajudou muito aqui em Limeiro, Osmar Cetim, que cuida da base de alguns clubes, às vezes o Rio Claro, às vezes a Inter. Ele sempre falava, se você tivesse jogado de lateral, você tinha ido muito mais longe do que você foi. Mas eu amava jogar de volante, cara. Então, a minha escolha sempre foi de volante. Mas, o pensamento dele, não está errado, né, Nato? Porque se a gente olhar, a gente tem uma carência nas laterais, né? Tanto direita como esquerda, né? Esse pensamento que ele tem, essa avaliação, eu acho que ele tem até uma razão. É óbvio que você tem que jogar onde se sente melhor, mas, se você pensar por esse lado da ausência, a gente tem muito mais volantes a dispor do que laterais nas equipes aí, né? Você não acha? Sempre foi uma... É uma posição carente há muitos anos aqui, há décadas no Brasil, né? A gente sabe, de lateral é uma raridade, assim, né? Então, eu entendo o que eles falam. Meu pai também sempre falou comigo, devia ter jogado de lateral, devia ter jogado de lateral, mas eu não gostava. E aí, cara, de lateral, hoje, eu acho que eu teria uma facilidade maior ainda de jogar como lateral. Porque hoje, o lateral não está precisando apoiar tanto. A linha de quatro, hoje, é intensiva. Se eu jogasse lateral hoje, eu acho que eu me destacaria até mais. Até pelo fator de eu saber marcar mais e não apoiar tanto. Hoje, jogando com ponta, novamente, os extremos, só mudou o nome, eu me daria melhor. Entendeu? Claro. Só ia na boa, né, Nata? Sim. E aí, você tem o ponta para fazer a função ali de fundo. Ia na boa até o meio, sabia entrar por dentro para jogar, porque eu gostava de jogar com o volante. E sabia marcar. E tinha uma estatura boa para uma bola aérea que os treinadores hoje estão olhando bastante isso. Um lateral, às vezes o lateral que é mais alto, os caras estão dando preferência, assim. Então, bola aérea que também nunca foi dificuldade para mim. Eu sempre tive uma bola aérea boa. Claro. Nata, o lateral que te vai, que não era a sua preferência, exatamente de ter esse apoio e voltar toda hora, e voltar toda hora, é isso que te incomodava muito? Ou o que te incomodava para você preferir ser volante mesmo? Cara, eu sempre fui, eu sempre fui um jogador, assim, de passe, de bola longa, um passe longo, lançamento, técnico, mais técnico. Eu nunca gostei de ir muito para o individual. Então, o lateral, na minha época, quando eu subi, não tinha os pontas, né? Era um 4-4-2, mais tradicional, 2004, 2005. Então, o lateral tinha que ir muito e tinha que ter a individualidade para ir no fundo, para ir dentro do lateral. então eu não gostava, porque eu nunca fui minha característica. Então, eu tinha mais dificuldade por isso. É o que eu falei, na época de hoje, eu acho que eu me daria melhor, porque o lateral não precisa de tanto no fundo hoje. Essa foi uma parte que eu não gostava. Entendi. E, Nata, você, na maioria dos clubes, essa trajetória que você citou, essa trajetória de alguns clubes que você passou, aliás, você citou todos, mas assim, na maioria das vezes, você foi titular ou você entrava e saía, ou você teve uma sequência jogando? Cara, graças a Deus. Olha os caras aí, você já deu alguma chegada no tornozelo. É um meio que eu vou cumprir. Pelo jeito, você deu algo no tornozelo dele, acho. Com certeza, um abraço que você está aqui. Eu, na maioria dos clubes, isso, cara, vamos dizer assim, 90% dos clubes eu joguei, graças a Deus, por onde eu passei. Que bom. 90% dos clubes, eu fiquei no banco e não joguei. Entendi. Dos 17, uns 3, 4 que eu não joguei. O resto, eu sempre joguei, sempre tive o prazer de jogar e titular. Legal. Nath, a campanha da Inter de Limeira do ano passado que deu acesso para esse ano a Série A1, foi a sua grande campanha como jogador ou você teve outras campanhas? Claro, você já foi campeão em outros clubes, mas por ter sido o time da sua cidade, onde você mora, onde você reside, onde você voltou, por um caso da sua sogra, você já disse, mas voltando para casa, teve um gosto especial? Foi diferente esse acesso com a Inter? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Foi o meu melhor campeonato, para mim foi uma emoção diferente de todos os outros, eu fazendo gols, estando na minha cidade, meus pais estando no estádio. Eu tive uma fase muito boa na América de Natal, quando eu fui para a Série C, onde eu terminei a Série C fazendo gols, conquistando o acesso, tendo um reconhecimento da renovação de dois anos, da torcida gostar muito de mim, e ser campeão estadual logo no ano seguinte, mas para mim, a melhor fase minha foi na Inter aqui, na A2 do ano passado, onde eu também fiz gols, e onde eu pude ajudar a equipe, fiz grandes jogos, joguei o campeonato todo, porque acho que dos 21 jogos eu fiquei um jogo suspenso, terceiro amarelo, e três que eu fiquei lesionado por causa de uma dividida, mas eu joguei todos os jogos, praticamente. legal, só aproveitar, primeiro um beijo, boa noite para a Alessandra Favano, que é nutricionista lá do Santos, bom trabalho também para a Alê, que o Santos já voltou aos treinamentos, ela está trabalhando bastante já, tem mais coisa aqui, vou ler até para o Nata, que a gente foi passando aqui, a gente estava conversando, o Edinaldo, é ador de goleiro do Botafogo, da Paraíba, está mandando um abraço para você, foi um prazer ter trabalhado com ele, prazer, foi mesmo, o Nata é parceiro, lá da Paraíba, ele, teve uma passagem lá com a gente, todo o Botafogo, parceiro, irmãozão, abraço, Nata. Legal, e trabalhar com o Elano, como foi para você, Nata, trabalhar com o Elano, que foi um ótimo jogador, e parou há pouquíssimo tempo, e chegou na Inter, eu conversei outro dia com o Daniel, com o lateral de vocês, e ele teve, o Vassan, ele teve, no começo, não foi legal do Elano, e depois o time engrenou, tem chances ainda, matemáticas de classificação, caso o Campeonato volte, mas o que você pode falar do Elano, esse contato que você teve aí, com um atleta que foi, o Elano, campeão brasileiro com o Santos, é campeão com a Seleção Brasileira, fez uma Copa Excelente em 2010, se machucou, e foi uma ausência sentida da Seleção do Dunga na época, o que você pode falar? Cara, assim, foi muito, muito, eu acho que eu cresci bastante, nesse tempo que eu passei com ele aqui, eu vi um jogador na transição de carreira, começando um trabalho, pegando já um paulistão, que não é fácil, e um cara que abraçou, né, meu, assim, os jogadores, um cara que, que esteve junto com a gente todos os momentos, que também era algo novo para ele, eu vi também que teve, né, seus momentos de dificuldade, porque, por mais que você estude, que você já viveu como jogador, é diferente de você viver como treinador, né, e a gente via a gana dele de vencer, e, cara, mas eu vejo que ele fez um belo trabalho, o seu primeiro trabalho como treinador, eu aprendi bastante, né, vi um cara que sempre, né, sempre está do lado do jogador, referente à diretoria, essas coisas, um cara que abraça, que está junto, e como ele já viveu como jogador, ele sabe das dificuldades, é um cara que estava do nosso lado, eu aprendi bastante com ele, e vi a humildade de um cara que jogou no Manchester City, Galatasaray, seleção brasileira, Copa do Mundo, um cara simples, um cara humilde, sabe, um cara muito boa, parceiro mesmo, um cara que, né, uma amizade, um conhecimento assim, que a gente leva para a vida, né. Legal. Ô, Nata, você disse, né, no começo, ao longo da nossa conversa, no começo eu bati cabeça, tal, um pouquinho estourado, tal, quando que deu uma sossegada, quando que o Nata ficou mais tranquilo, teve algum motivo, alguma razão, ou foi a idade mesmo, o amadurecimento, que fez o Nata dar uma sossegada? Não, cara, eu, desde a base, eu dei muito trabalho aqui em Limeira, né, quem cuidou de mim aqui na base, o Osmar Cetico, eu falei aí, eu fui afastado do Mojimirim em 2003, quando eu vim para Limeira, então, em 2004, por noite, por chegar no alojamento, que tinha seus horários, suas regras, porque, por sair, por ir para a noite, né, e toda essa transição aí, que eu fui para Londrina, voltei, fui para São Caetano, depois voltei, por causa da noite. Então, em 2000 e, no final de 2005, foi quando eu, eu, assim, eu não, não falo, eu conheci Cristo, eu não conheci uma religião, entendeu? Eu falo que eu conheci Jesus. Quem te apresentou, Nata? Quem te apresentou? Quem te apresentou? Sempre tem alguém que apresenta. Quem que te apresentou? O meu irmão mais velho deu o início, né, foi o primeiro de, de casa, de conhecer a Jesus e de começar a falar de Jesus, e depois dele, a minha esposa hoje, que eu comecei a conhecer ela aqui no meio de 2004, 2005, ela era de um berço evangélico e eu era um cara resistente ao evangélico, mas daí, quando eu fui conhecendo, então, foi quando eu tive essa transição, que eu comecei a ver que aquela vida que eu vivia não era uma vida que agradava a Deus por aquilo que a Bíblia fala, né, não por causa de uma religião, a Bíblia fala isso, e quando eu tive esse contato com a Palavra de Deus, esse novo meio que eu comecei a viver, eu comecei a me afastar então da noite, comecei a me afastar da bebida, das amizades que eu tinha, e foi um romper com as amizades assim também, porque eu não tinha como andar junto mais, porque eu não andava mais naquele caminho, então, depois que eu conheci Jesus, nesse tempo aí, foi quando eu comecei a melhorar, mas ainda em 2005, mesmo depois de ter me sanitizado, eu fui para São Caetano e voltei, porque eu ainda tinha alguns problemas ainda, estava na transição aí, né, de deixar aquela velha vida, eu vivia uma vida nova, mas aí depois para frente, em 2006, eu já estava com a cabeça firmada, já buscava Deus sempre, tanto que quando eu joguei junto com o meu primo, eu tive todas as oportunidades de viver uma vida desregrada, porque ele ainda vivia, e eu morava no alojamento do Neão São João, e meu primo morava no apartamento do lado da Vila Universitária, lá em Arábia, e eu tinha o convite dele sempre de morar com ele, porque nós era amigo, parceiro, não dá mais, não dá para mim viver o mesmo caminho que você está vivendo, porque eu não consigo mais, não é essa caminhada mais, mas ali eu já tinha sido mudado, transformado ali, senão eu tinha, vamos dizer, quebrado tudo em Arábia, e voltado para a vida que eu vivia antes, mas ali eu já tinha tido uma maturidade, eu tinha conhecido Jesus, e sabia que não era mais aquela vida que ele queria para mim. Legal, e Nata, claro, é parente, é familiar, mas o que você sente, vendo mais uma vez, o que aconteceu com o Pia, ele sendo preso de novo, o que que você, conhecendo ele muito próximo, você jogou com ele, era fã do futebol dele, o que que você sente, ao ver mais um, poxa, meu primo mais uma vez foi preso, de novo, fazendo a mesma coisa, porque infelizmente está sendo recorrente, infelizmente, a gente lamenta muito, pelo atleta que ele foi, pela habilidade que ele teve, ele poderia ter sido muito mais, do que ele foi como jogador também, né Nato? Sim, eu tenho um misto de emoções, de sentimentos aí, na questão dele, eu fico triste, e alegre ao mesmo tempo, vou explicar porquê, foi o que eu falei até com a esposa dele, que eu conversei essas semanas aí, com a esposa dele, e com os amigos aqui, quando aconteceu, eu fico triste em ver ele falhando no mesmo lugar, errando, né, batendo cabeça aí, passando vergonha, porque a verdade é que, essas falhas de caráter, né, meu, é, uma busca pelo dinheiro, de uma forma errada, traz vergonha, o pecado traz vergonha, né, eu entendi isso lá atrás, mas eu fico feliz, cara, porque eu vejo um trabalhar de Deus na vida dele, eu falava pra esposa dele, falava pra alguns amigos, é, eu vejo um trabalhar de Deus em que ponto? Quando ele bate a cabeça de novo, quando ele erra, ele precisa reconhecer de novo, que ele precisa de Deus, que essa vida que ele leva, não é a vida que Deus quer pra ele, e não é a vida que Deus tem pra ele, enquanto ele não reconhecer isso, ele vai continuar vivendo uma vida no pecado, né, batendo cabeça, se passando vergonha, envergonhando a família dele, que eu sei que todo mundo fica triste, eu fico triste com isso, né, mas o que eu posso fazer, cara, eu torço, eu oro por ele, e quando eu tive oportunidade, eu sempre falei de Jesus, falei do evangelho pra ele, e tento dar um testemunho de vida, né, porque eu saí pra noite com meu primo, quando eu era novo, antes de eu me converter, e quando eu mudei, ele foi um dos caras que não entendeu a minha mudança, falou assim, pô, você tá louco, porque você é novo, cara, tem a vida inteira, você não sai mais, não bebe mais, não vai pra noite, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, não, cara, eu entendi que a vida que Jesus tem pra mim é melhor do que essa vida aí, e hoje eu vejo o resultado da escolha que eu fiz, o resultado da escolha que ele fez. e assim como o sermão fez com você apresentando Jesus, e assim, você gostaria, por exemplo, seria uma vitória pessoal sua se você conseguisse ajudar o piá de alguma forma, eu sei que você já tentou, Nata, mas se você conseguisse ver ele se transformar, através da religião, através da sua palavra, eu falei, poxa, eu vou, seria uma vitória pra você? Cara, eu vou falar de algo aqui bem, assim, algo bem íntimo, o piá, ele tá numa transição, só que ele tá na resistência, porque o piá conheceu o evangelho, algum tempo a sua esposa, ela tem frequentado, né, uma igreja evangélica em Arara, onde ele reside hoje, e ele se casou numa igreja evangélica, ele conheceu o evangelho, ele até tentou mudar por algum tempo, deixar a bebida, que é uma das coisas que leva ele também, porque a bebida abre o caminho pra muitas coisas, não é a desculpa pra tudo que ele tá fazendo, eu acho que a frustração de tudo que ele já conquistou, de todo o dinheiro que ele ganhou, e hoje tá num momento difícil, que leva ele a querer viver no mesmo patamar que ele vivia, não tendo algum recurso financeiro, que faz ele buscar o jeito fácil de ganhar dinheiro, e por todos os erros que ele comentou durante a carreira, ele não tem uma abertura em clubes que pode dar uma condição boa pra ele, então ele, o jogador ele tem esse, o jogador tem essa dificuldade, desse ego, da fama, de tudo que viveu, e depois viveu uma vida simples, muito jogador tem essa dificuldade, e vai pras drogas, vai pro crime, vai pra outras coisas, ele conheceu o evangelho, e ele tem essa resistência dessa mudança de vida, de romper com a vida velha, então eu vejo que ele tá batendo a cabeça, mas Deus tá falando com ele nesse tempo, eu sei que Deus tem trabalhado na vida dele, e que, eu creio que um dia eu vou ver essa mudança na vida dele aí, não tenho dúvida disso, sabe, que também vai ser alguém que vai poder ser testemunhado, que Deus pode transformar a vida de um cara que viveu uma vida desregrada por muitos anos, entendeu, que procurou a felicidade na bebida, no dinheiro, na fama, e também na sua realização pessoal dentro da profissão, porque nada disso faz felicidade, o meu primo jogou, ele chegou aonde todo jogador sonhava em chegar, pelo menos assim, em grandes clubes, Santos, Corinthians, jogou, né, Cruzeiro, Ponte Preta, e Ponte Preta, e Série A brasileira e campeonatos aí, né, que a gente sabe, só em clubes grandes que ele jogou, nesses aí, ele se realizou na profissão, mas isso não completou o vazio que havia dentro dele, é algo que só Deus pode preencher em nós. E, Nata, até por isso, pra você foi mais fácil esse desprendimento, é que a gente se tornou público, Nata, seria inevitável não falar, senão os caras vão falar, pô, o Fred é uma anta, o cara não é informado, mas assim, com todo o respeito, Nata, não é pra te complicar, mas eu não posso não falar, mas pra você foi mais fácil esse desprendimento, de largar a vida de um jogador de futebol, que tem todo o seu glamour, tem todo o seu detalhe, as pessoas ficam próximas, não gostam de estar perto de jogador de futebol, o torcedor, aquele carinho do público, foi fácil pra você ter esse desprendimento, por isso até, pra alguns foi surpresa, outros não, a decisão que você tomou, Nata? Então, eu vou mandar um abraço pro irmão aí, que tá junto aí com a gente, o Jimmy, caminha junto com a gente. Jimmy. Um abração, meu irmão. Evangelista aqui na casa, aqui na igreja, que congrega junto. Fred, a sua pergunta é o seguinte, não foi fácil, cara. A vida com Deus é algo que muitas vezes tem algumas pessoas que não vão entender. Coisas espirituais é difícil você tentar explicar. Mas ao longo dos meus anos aí de conversão, são 15, 16 anos aí de conversão, de eu conhecer Jesus, de eu entrar numa busca de um Deus, de mudança de vida, Deus foi tirando isso, porque o jogador, ele ama, cara, eu amei isso aqui, a minha profissão por 16, 17 anos. Mas eu falo profissional, mas eu amo futebol desde quando eu tinha 10 anos, de quando eu sonhava em ser um jogador. Eu já estou 25 anos, no mínimo, buscando, sonhando com isso, trabalhando por isso. Eu sempre fiz isso na minha vida, nunca fiz outra coisa. E deixar o futebol, eu só deixei o futebol, e decretei a minha aposentadoria, mesmo eu tendo um contrato, já caindo, ter renovado até o fim do ano. Eu não deixei o futebol porque eu não tinha proposta, porque eu não tinha uma condição física, porque eu tinha lesão, não. Eu deixei o futebol porque Deus me chamou. Deus me chamou há alguns anos, e eu também demorei a dar uma resposta, porque é algo que estava aqui dentro, foi um sonho. Mas Deus vinha tirando isso do meu coração. Hoje, o meu maior sonho é viver aquilo que Deus tinha para mim, dentro do meu chamado, dentro do reino de Deus, de responder, como homem de Deus, o chamado que eu tenho para me pregar a palavra, como evangelista, hoje que eu já sou aqui na casa, amanhã ou não, como um pastor, Deus sabe disso, eu como um missionário, eu entendo que Deus tem algo para me fazer, para me poder revelar o amor de Deus a pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Mas foi difícil, não foi fácil. Eu levei alguns anos para que isso amadurecesse no meu coração. e eu ouvi a voz de Deus nesse tempo. Então, decidi parar e decidi parar também, por quê? Eu falava com Deus, se eu parar, quando eu me aposentar daqui, uns quatro anos, eu tinha uma condição física muito boa para ele. A minha condição física aqui, na Inter, dos testes físicos, eu era o segundo, o melhor teste físico do grupo, sendo o mais velho do grupo. No Juventus também, eu era um dos caras que tinham a condição física, uma das melhores. Eu sempre tive essa condição física, não tenho lesão, nunca fiz cirurgia de joelho, tive uma lesão no pubis, no adulto. Mas, assim, ao longo da minha carreira, eu nunca tive nenhuma lesão grave. E eu deixei o futebol e eu falava para Deus, eu quero entregar algo para o Senhor que seja valioso para mim, porque eu entendi que aquilo que Deus tem para mim tem mais valor do que aquilo que eu vivi no futebol. E por isso, eu abri mão da minha carreira, eu ofertei aquilo que eu ainda tinha para viver no futebol, para viver aquilo que Deus tem para mim. Foi isso que eu entendi, entendeu? De Deus. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Por isso que eu rompi agora. Para amanhã, depois eu estar mais velho, as portas se fecharam, não tem nenhuma proposta, agora eu vou parar para responder o meu chamado. Aí eu não estaria dando nada a Deus, não ofertando nada ao Senhor. Foi por isso que eu parei agora. Entendi. E o meio do futebol, o grupo, o elenco, o elano, todos aceitaram muito bem entender a sua decisão, ou foi algo difícil de se entender? Não foi algo difícil de se entender pelo que eu já vivia. Assim, desde 2011, todos os clubes que eu passo, eu já ministro o Evangelho, já falo do amor de Deus, a gente faz as reuniões, as concentrações, que é algo normal hoje no Brasil. Poucos clubes no Brasil não têm as reuniões. Eu já era líder dos atletas de Cristo aqui em Rio Claro, que é uma missão dentro do futebol dos atletas de Cristo, de homens de Deus que já deram início nessa missão aí. Então, eles já entendiam que eu tinha esse chamado, já entendiam a vida que eu vivia. E quando eu revelei isso, claro que pegou alguns de surpresa, eu tinha contrato, um contrato que eu tinha renovado há um mês, até o fim do ano, até dezembro. E quando eu comuniquei à diretoria, depois eu comuniquei à comissão técnica, alguns foram pegos de surpresa, até o que eu já... E até o CEO aqui da Inter, que é o Henrico, um cara assim, fora de série, dentro do futebol eu vi poucos caras que organizaram um clube, uma gestão financeira, como a que ele fez aqui no clube, ele e o presidente o Lucas D'André, e foi um cara que foi pego de surpresa. Quando eu falei para ele, ele entendeu e eu fui honesto com ele, para ele não contar comigo, porque daí ele teria que fazer uma programação de outro jogador na posição, fui honesto com ele, porque eu podia ficar enrolando e continuar recebendo até a volta do campeonato e falei, não, vou ser honesto com você, você não pode contar comigo, e é um dos princípios que eu aprendi com o Evangelho. Mas o choque foi também para a minha família, a minha esposa não, que ela responde o chamado junto comigo aqui na igreja, mas os meus pais, meu irmão mais velho, que também foi jogador profissional, jogou no Botafogo da Paraíba, no Brasília, no Independiente de Nimeira, o meu pai foi pego, um pouco de surpresa, teve um choque, mas eles entenderam também, porque ele sabe a minha vida que eu vivo, o compromisso que eu tenho com Deus, e eu achei até que ia pegar mais de surpresa, que eu achei um choque maior, mas todo mundo respondeu assim, entendendo aquilo que eu já vivo, acho que pela conduta minha, todo mundo entendeu que isso aí uma hora ia chegar, talvez não agora para eles, mas para mim não tinha outro momento, eu entendi que Deus queria que eu viesse agora viver o tempo integral para aquilo que Deus pedia para mim. Legal, aí já está bem na parte final da conversa, já começa o cronômetro do Instagram para avisar que está no finalzinho da live, e já quero agradecer o Nata, a atenção, eu conheci o Nata exatamente em uma matéria lá no Juventus, foi bem legal aquela noite que a gente passou ali na pizzaria fazendo pizza, a gente foi conversar um pouquinho, foi bem legal, e quero agradecer sua atenção, Nata, e a sua intenção é ser pastor, seria isso? Você vai estudar para isso e preparar para isso, ou você tem outros caminhos que ainda você vai decidir o que você vai fazer? Então, eu já respondo aqui na nossa igreja, na casa aqui como evangelista, eu ministro em algumas reuniões, faço um trabalho na clínica de dependência que a gente tem aqui, então um abraço para o pastor Tiago que está na live com a gente, um abraço, um abraço pastor. E, cara, eu quero viver aquilo que Deus tem, se vai ser para mim ser um pastor, responder ao chamado, ou um evangelista, ou um missionário, a gente está nessa transição da vida que eu vivia para essa. Eu quero viver aquilo que Deus tem, se for isso que Deus tem para mim, sim. E aí procurar me aprofundar mais, como eu já busco o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra a cada dia, e é isso aí. Mas se for para responder como pastor, vai ser gratificante, vai ser uma honra para mim, ser um embaixador do reino de Deus, responder aquilo que Deus tem para mim. eu creio que é algo mais honroso de tudo do que eu já vivi. Eu lembro de algo que um homem de Deus falou um dia, Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, americano, que morreu ano passado, ele teve um convite para ser presidente dos Estados Unidos, para ser candidato e ele falou assim, eu não quero me rebaixar, porque eu sou um embaixador do reino de Deus e eu entendo que as coisas de Deus elas têm mais valor do que as coisas desse mundo. por mais honra que for aqui no mundo, aquilo que eu vou responder para o reino de Deus eu creio que tem muito mais valor do que aquilo. Por isso que eu deixei o futebol, porque eu entendi isso. Legal. Nata, prazer falar com você, desejo toda a sorte do mundo, eu sei que parar com algo que a gente gosta, você disse, é uma paixão desde criança, não é fácil, mas você amadureceu essa ideia, está bem consciente, está fazendo com tranquilidade, um momento importante para você, depois de um acesso tão bonito que você teve com a Inter de Limeira, num momento importante para a sua vida na sua família, na sua vida como agora ex-atleta, ex-jogador, mas que mostrou a sua trajetória e eu quis contar a sua história exatamente para as pessoas entenderem a sua trajetória, a sua caminhada, que foi bonita no futebol e parabéns, viu Nata, boa sorte, sucesso, espero que quando você esteja em São Paulo dá um aviso aí para a gente poder se encontrar também, tá bom? E sucesso para você, viu Nata, boa sorte, parabéns pela decisão que não deve ter sido fácil, mas boa sorte para você, viu Nata? Obrigado Fred, fico feliz, cara, você foi um dos caras que eu pude ter um contato mais próximo como jornalista, como trabalho que você faz dentro do esporte e foi um prazer, foi um prazer participar daquele momento lá, no Juventus, juntos, e hoje, nesse momento aqui, é um cara que eu vou levar para a minha vida, eu sei que é um cara sério que faz jornalismo e eu torço por você, sucesso na sua carreira, o meu desejo é que Deus continue te abençoando e que você cresça cada dia mais dentro do esporte brasileiro, precisa de pessoas como você, dentro do esporte, pessoas imparciais, que trazem uma notícia verdadeira, beleza meu irmão? Abração, valeu Nata, muito obrigado pela confiança, um abração para você, sucesso todo na sua torcida aí, amém irmão, abraço. E aí